Olá pessoal, e o Fica a Dica de hoje, estamos diretamente no empreendimento maravilhoso, um co-work, né? Com dois profissionais maravilhosos que fizeram parte do projeto e a mão de obra, sabe assim, finalizou do começo ao fim? Estamos hoje com a Dina e com o Marcos da Praia, sejam muito felizes, gente. Pra quem não sabe, eles, tirando meu marido, foi o primeiro profissional a trabalhar com a Matone, gente, olha aí. Estamos há sete anos juntos, nem acredito. E aqui, Marquinhos, a gente pode falar de Marquinhos ou Marcos? Ótimo, ótimo. Pazente, não é? Aqui a gente tá onde? Aqui é um co-work? É um co-work, né? É um estabelecimento comercial com várias salas corporativas de várias empresas, né? E aqui tá no oitavo andar, né? Com oito salas comerciais, né? E aqui a gente tá justamente numa sala de recepção, né? Numa sala tipo mini lounge aqui. Mini lounge quando a gente entra. Primeiro, quando o cliente entra, a primeira coisa que ele fez aqui. E aqui vocês fizeram toda a parte do layout de projeto até a recepção, certo? Exatamente. A gente começa desde o estudo do layout com o cliente, pra ver se a quantidade de salas atende o que eles precisam. E a mão de obra também, toda da casa. E qual é o principal desafio pra fazer o work, gente? Porque assim, você imagina, você não sabe quem vai vir. É que na realidade, quando você vai montar um work, primeiro que você tem que fazer o custo-benefício, né? Pra pessoa que tá construindo isso, que tá reformando, que tá projetando, ela tem que imaginar que ela tem que ter o máximo de salas pra que isso, né, gere também uma rentabilidade, né? E também, ao mesmo tempo, também não sufocar demais pra não ficar um negócio maçante com muita gente e tudo mais, né? Ah, entendi. E tirando isso, assim, o que vocês precisam pensar, por exemplo? Porque eu vejo um work, cada um vem com o seu computador, precisa da rede, precisa ter uma saída de segurança, precisa ter uma individualidade também. Ao mesmo tempo, todo mundo pode conversar, porque é uma área comum, gente, ela é com o mundo que tá limpa. Precisa ter uma área comum, mas também precisa ter os momentos de individuais. Qual a principal regra na hora de você fazer um work, cada um, não sei o que você fazer dentro da profissional. É que na realidade, a gente já fez com o trabalho organizado desde 2017, né? A gente fez 2017, 2019, agora em 2020, o homem entregou esse oitavo andar. Só fomos expandindo aqui o work deles. Então, por exemplo, no work, no non-andar, a gente tem já uma sala de corpo maior com 12 meses individuais, que as pessoas trabalham juntas, né? No mesmo espaço. Já aqui no oitavo andar, eles já devem prioridade pra manter o corpo lá em cima. E aqui já foi feito uma sala, uma empresa grande, que tem 20 e poucas pessoas. Tem salas já pra 12 pessoas. E também tem as salas menores, sala de reunião pra poder atender também o oitavo andar e tudo mais. Entendi. E é assim, vamos andando pro arquiteto ao mostrar? Vamos. As caleias, quando vocês vão fazer a divisão, porque vocês fazem, tem que ter uma janela de divisão da sala. Exatamente. O que você precisa pensar na hora de fazer isso? Na verdade, o que mais manda nisso é... Faz pro tamanho de mesa, cadê? Exatamente, imobiliário. Imobiliário, porque assim, a gerente, né? Quando ele contratou a gente pra fazer, a gente vai vendo que, por exemplo, a sala tem a mesa de reunião, oito pessoas, quatro pessoas de cada lado numa mesa retangular, que foi justamente essa sala de reunião aqui. Já na sala de escritório, que a gente monta, pelo menos colocamos espaço, né? Entre as paredes, que você consiga colocar a mobília pronta, que ela já compra, né? Porque isso aqui é uma obra rápida, né? Porque não pode demorar, tem vezes uma marcenaria, então eles compram todos os móveis já prontos. Então a gente estabelece as medidas de acordo com o mobiliário que ela vai comprar. Ah, então você já tem que dar uma... Especificar o mobiliário sem ser planejado, porque o planejado demora o tempo, né? É, e eles já compram prontos pra poder até atravessar. E quem sai por aí também, né? A parte de chiqueira, a opção, a polêmica, são fechados. Porque cada um tem esse ponto. Exato. Telefone também. Telefonar também. Também. É? Ai-condicionado pro, mesinho pro. Exatamente, pra gente já... E com isso daí que vocês trabalham no couro, vocês trabalham também? Então, nós mudamos a sentimento pra cá. Ah! Isso com a pandemia. A pandemia, gente. Exatamente, com a pandemia, a gente acabou indo pro bolo. No hobby office, né? Ficamos em casa o tempo. E depois de um tempo, a gente viu que não mudava mais. Eu vim pra essa linha, fiquei lá no co-orban, com outros profissionais. E aí, quando a gente fez oitava, a gente pegou uma sala nossa mesmo. Ai, que legal. E a gente chegou aqui na área com o... Isso aqui é uma área que todo mundo compartilha. Exatamente. Aqui é a área que deu sol. O pessoal que traz comida, que come, né? É como se fosse um defeitório, um lounge, tudo junto. Mas você quer conversar uma vez com o cliente. Você tá, né? Embaixo de água, nessa casinha mesmo. Tem que tomar um café. Tem que tomar um café, exatamente. E eu vejo que você escolheu muito com a preta, né? Que você gosta. Eu gosto. Como foi assim a exigência do cliente? Mas na verdade, a gente trabalha já... Isso já vem padrão do lounge de cima, né? Então, chegar lá... É, te acompanhou o outro Nomandar, né? Então, a gente acompanhou o Nomandar. O Nomandar, ele partiu desse princípio, né? Cementício, preto, instalações, tipo, estilo industrial, né? Então, ficou tudo nessa parte de cementício. Então, isso a gente trouxe um pouco do Nomandar pra cá pra manter a identidade do espaço certo, né? E quando você faz esse tipo de luta com iluminação, você consegue movimentar depois de qualquer possibilidade? E a gente aproveita já essas caras, justamente, pra passar toda a população, né? A população de lixo, a população elétrica. Que a gente não acaba mais. Não acaba mais. Imagina um rack aqui pra ter todas as salas aqui. Ainda no Itália são só 8. Mas lá no Nomandar são uns 24 salas. Nossa, show! Imagina quantos computadores são. Agora a gente vai descer, gente. Descer não. A gente vai subir pra mostrar o Nomandar pra vocês. Isso tem que estar incrível. Show! E agora a gente tá aqui no Nomandar, que foi uma obra que já foi feita antes e depois a gente fez o oitavo andar, né? Isso. E aqui, assim, a proposta é super similar àquela outra, que são mais salas. Só que aqui a gente já puxou um colozinho um pouquinho mais claro, né? É, aqui na realidade foi o primeiro projeto e aqui eles tentaram puxar um pouco a identidade do térreo. Todas as portas eram de madeira com visor de vidro. E aí eles fizeram o 91, que é o conjunto 91 aqui, que unificaram três conjuntos nesse andar. Isso aqui foi o primeiro em 2017. Aí a partir do momento que nós abrimos depois o conjunto, vocês vão ver uma divisão ali de porta. Tá vendo portas de estrutura de alumínio preto. Passou pro porcelanato cinza, que a gente acabou depois puxando pro oitavo andar. E ainda ali em diante a gente começou a dar uma modernizada no sistema de portas e tudo mais. Show! E o mais engraçado é que assim, você olha, você não parece que é um andar de um empreendimento. Parece que é tudo junto. A sensação que dá. Isso tudo é baseado no projeto. Sim, com certeza. Aqui na realidade ficou a recepção, né? Que é a recepção única no conjunto. O pessoal pode chegar aqui e ser encaminhado lá pra baixo. E aqui a gente tem a mesma coisa lá de baixo. A parte do lounge, toda essa parte de convivência também. E tem uma coisa aqui que eu adoro. Que eu sou apaixonada, todo mundo sabe, gente. Piso vinílico. Tudo aqui tem vinílico. Só as áreas comuns que a Canoa entrando com porcelanato. Mas assim, qual o motivo de vocês escolherem, tá? E ter especificado em projeto isso? É, o vinílico na verdade ele é um piso que a gente primeiro é um piso antitérmico. É um piso, assim, eu acho que ele é silencioso, né? Ele é um piso diferente do laminado. Que você também não tem barulho do salto, nem nada disso. Eu acho que também traz mais conforto pro ambiente. Acho que também traz mais conforto pro ambiente. Acho que tá mais requinte, né? Fica um ambiente mais confortável pra escritório. É que no porcelanato, no piso frio, você com cadeirinha de escritório, fica aquele barulho de troca de rejunte, de piso pra piso. E o vinílico faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque assim, como tem muita gente circulando, às vezes a pessoa na sala tá entonhando, às vezes não incomoda o vizinho passando. E aí o uso do vinílico ele faz um... E é diferente pra gente aqui da bachada, em comparação com o pessoal de São Paulo. O pessoal de São Paulo aposta muito em carpete, né? Mas a gente vai pro vinílico porque não tem como ter carpete em Santos, né? Não, mas um alto tráfego, assim, de modaço. Não necessariamente, porque eu falo que é um alto tráfego. Mas se depender sempre daquela manutenção no escritório, que você tem 20 empresas trabalhando, circulando, você mantém um carpete limpo. Agora pra casa, um quarto, claro. Limpeza também, né? Automatização, mas a manutenção. Então limpeza no vinílico. Agora o vinílico é excelente, o vinílico ele é o top dos tops. E ele esconde com qualquer sujeira, né? Escolta, que é o que a gente faz. Exatamente. É a melhor escolha, não tem jeito, gente. Olha só que ele vai fazer um tour aqui, mostrando todas as salas pra vocês, que tá incrível. E aí, ó, você piscou, a gente já mudou de ambiente. Estamos no mesmo lugar, mas parece que a gente tá em outro, né? Com certeza. Lembra que ele falou da unificação das salas, que a gente muda, mas parece que não muda. Olha só, outro rauzinho. Esse rau não, né? Aqui é uma área de compensa. Uma área de convivência, um lounge mesmo, né? Para a área de copa, para a área de limitação. Aqui o espaço certo oferece pra gente, na questão de geladeira, de tudo que a gente possa imaginar tá incluso dentro de quem contempla uma sala aqui comercial. Integrou tudo, né? Tudo integrado, 100%. Por fora, quando você sai do elevador, aparecem várias salas. Mas na verdade é uma só, é verdade? Exatamente. É um lugar com várias salas, cada um com uma empresa diferente da outra. E não sei, em todo mundo, se junta aqui. Que ficou incrível. Então aqui, interessante usar a área de competência. Você consegue colocar um porcelanato, porque é uma área de tráfego maior. A pessoa circula, derruba as coisas, pra ficar mais prático pra limpeza. E na área de trabalho mesmo, onde a gente entra as salas, legal colocar um vinílico, né? Sim, uma coisa mais aconchegante. Dá um conforto, tudo mais. E olha só o detalhe, gente. Preciana, rolou, simples. Quando a gente acha que você precisa de muita coisa, né? Exatamente. Ficou show de bola aqui. Um cimento queimado, uma mistura de madeira. Olha o sofá cinza. Tá incrível. A dica de ouro, fica a dica de hoje. Quando for fazer um corporativo, um co-work, tem que pensar nos espaços. Com certeza. Tem que planejar tudo. Na funcionalidade, como você tem. Funcionalidade, né? Verdade. E a etapa de processo. Essa é a dica de hoje. Essa é a dica de hoje.